Toda criança tem um sonho, né? O Nicolas de Divinópolis realizou o dele bem no dia do aniversário. O menino ganhou farda e se transformou em um bombeiro por um dia. O pequeno Nicolas, de 4 anos, chegou ao batalhão do Corpo de Bombeiros em Divinópolis, acompanhado da mãe. Eles foram recebidos pelo Tenente Clayton e partiram para uma visita. Nicolas foi direto ao pátio e viu de perto os veículos da corporação. Subiu no caminhão de combate a incêndios, colocou capacete e roupa especial. O passeio foi um pedido dele como presente de aniversário. Muito tempo ele pedia, desde pequenininho, ele sempre passava na porta, via. E ele sempre tinha muita vontade de conhecer o Corpo de Bombeiros. Então ele me pediu de presente. Aí foi aí que eu resolvi pedir ajuda para a equipe, para trazer ele aqui. O que o bombeiro faz? Salva a vida? Salva a vida? E o que mais? Apaga o fogo. Ele fala que quer ser bombeiro, quer ajudar, salvar a vida, salvar as pessoas, apagar o fogo, ajudar os animais na rua. Para encerrar a visita, o pequeno pôde experimentar um pouco do trabalho dos militares. E pelo menos por alguns minutos, viu o sonho de ser bombeiro se tornar realidade. É algo que não dá para mensurar, né? A gente vê o futuro da nossa nação tendo o bombeiro como referência. Então para nós é um motivo de grande alegria, uma vez que até a nossa própria profissão é tão bem vista pela sociedade. Sabemos que agora a sociedade do amanhã também vê o bombeiro com bons olhos. Então para nós não há preço que pague, né? É alegria. É alegria.